Cara, é complicado, né? O que é que a gente vai fazer com brasileiros, hein? Alguém tem alguma sugestão? Ou, será que falta é caráter? Será que a pessoa gosta de ser sem vergonha? O que será que se passa, velho? O que? Fico pensando, o que será que se passa na mente doentia de alguns brasileiros? Olha só a mensagem que eu enviei no final de semana. Eu enviei essa mensagem no sábado, às 19 horas e 8 minutos. Atenção todos que aguardam o envio de qualquer coisa. Itens que serão enviados segunda-feira. Aí tem aqui, ó. Técnico, Jovenil, Eduardo, Josenil, Luiz Jair. E pessoas que têm drone. Carlos, Daniel, Flávio, Eduardo, Cristiano, Doni, Caio, Daniela, Estêvão, Moisés, Sebastião, Tomás, Ricardo, Gabriel, Jorge e Marcelo. Faltam poucos equipamentos aqui. Não há a menor necessidade de cutucão, porque eu não vou fazer nada mais rápido se alguém cutucar. Me deixem passar pelo menos o último mês em paz. Aí, às 9 horas e 59 minutos, a pessoa manda assim. Bom dia. Quero saber se já encaminhou meu drone. Vai ser o último. 9, 9, 11. 5, 1, 5, 8. Aí, que beleza. Fim da fila. Inclusive, estou interrompendo os serviços na data de hoje por causa de um cutucão desnecessário de um cara. Drone dele, DJI Mini 2. Cutucou o firmware. Foi em grupos de WhatsApp. Mandaram fazer downgrade. Fudeu o drone. Eu tentando arrumar o drone aqui. E o cara quer saber se eu já enviei o drone. Então, os serviços interrompidos na data de hoje, as pessoas citadas que eu iria no correio, serão prejudicadas em virtude de cobrança desnecessária de brasileiros. Vou parar por aqui. Vou no centro dar uma volta. Como todos sabem, a minha postura é essa. Parar os serviços com relação ao cutucão. A pessoa recebeu a mensagem assim. Se vai cutucar, veja antes. Aí tem um link de um vídeo. Insisto. Veja antes. Não respondo mensagem picada. Seja breve e objetivo. Áudio não. Se enviou mensagem, espere. Insistir faz voltar ao fim da fila. Respondo mais antigas. Lá embaixo da lista, primeiro. Melhor opção. Não ser impaciente. Aguardar a resposta. Todos são iguais. Não suporto impacientes. Se drone está em conserto, aguarde. Não dou notícias. Devolvo no primeiro cutucão sem terminar. Todos sabem disso. Se for cobrar algo, não foi feito ainda. Aguarde. Olha, eu acho que qualquer retardado mental consegue entender essa mensagem automática aqui. Se continuou, se leu a mensagem e foi lá e provocou, é fim da fila. E algumas pessoas estão com a lenda de que eu xingo na hora, aí vou lá e faço a parada pra pessoa. Faço o caralho. Esse drone do cara aqui... Deixa eu ver como é o nome do cara. Alexandre. O dia que ele for sair daqui de casa, eu vou filmar pra vocês verem. Cutucador é fim da fila. É final da fila. É muito final da fila. Então, a princípio hoje, serviços interrompidos, tá? A aula interrompida, tudo interrompido. Devido a cutucar um maldito desgraçado e desnecessário. Tchau. Obrigado.